é o canal cabelo e o novo que tema não posta vídeo cara então como manda nude mano pega uma foto tira uma foto e manda para alguém pelado e ela mesmo a pão de novo tá longe dessa vez em é tá meio longe e aí repolhão tá aí hein tá aí por onde é repolho cadê repolho e aí aonde lá onde lá no jorge a beleza já abri aqui enfim não dá para chegar lá não vai demorar fala felipe salis qual é a moleque não 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 galera fechou não mateus o gel é maneiro ele é top o gel é muito top mas a gameplay tá boa os moleque estão tudo aqui já fechado nos quais não dá para chamar o gel e o gel nessa hora tá no cinema rapaz ele é playboy ele trabalha não é só só curtição só bahamas indonésia ele é youtuber né mano youtuber ganha ele é youtuber é 5 milhões por mês e tal tá bem difícil pra caramba é louco galera pelo amor de jesus repetindo a vigésima vez a mesma mensagem que a cintia não aguenta mais repetir para mandar mensagem barra w barra w barra w espaço bot vms espaço comando os comandos são todos por mensagem privada para mandar mensagem privada barra w bot v games barra w bot v games obrigado volte sempre e já caiu na montanha não acho que eu consigo chegar depois da montanha pela altura que eu tô aqui eu pulei bem cedo eu não achei nada mano eu tô com medo de andar de carro de ficar de carro perto de hoje eu não agora os pontos são tudo automático mano automaticamente quando você vira sabe meu bot ele já manda você para o bagulho especial aqui para você ganhar mais pontos né por minuto de live assistida e já te dá os pontos também o pô nem aqui perto de do japão tô vendo o carro mano por que japão de de o que é diorigo pôu entendeu então a gente falou de japão não tem nada a ver não faz sentido mas geor então a gente é a primeira vez que a gente entrou a gente ficava lendo acho que george de paulo galera testa luz para ver se tá funcionando aí mano eu acho que tá funcionando na verdade não sei porque não está funcionando mas enfim testa para ver se está funcionando eu acho que eu vou dar uma coloridinha na minha webcam mano eu tô achando ela muito morta perto da da gameplay vou dar uma uma photoshopada para deixar mais bonita tá ligado respeito é bom e não nasce em árvores caramba ae tá funcionando sim o que tá funcionando o lutz lutz muita gente na minha live tava tentando mandar lutz no outro dino é no meu também mano eu vou no no bagulho sabe no link que você coloca só você entrar lá dá um ok de novo meio entre aspas para atualizar tá ligado aí ele fica de boas a reatualizar o link aham a pelo menos comigo sempre acontece isso tipo quando o pessoal fala eu vou lado uma atualizadinha ele já volta entendi e manda lutz manda chama o ato e aí o machão a 8x aqui em cima hein olha só o que eu tô falando aí e aí eu zoei saber que não tinha e aí as animações do de foi maravilhosa zoei zoei tá tinha saber que não tinha nada não não oxi hello it's me ai porra pensei que tinha acabado errado caralho ela achou uma arma ainda ela e a arma também não achei não tô sem nada achei só um capa 3 aqui só né também achei vamos juntos só um capa 3 a achei uma arma amém tinha achado tinha uma se eu me ligar de um VI eu tenho um silenciador opa que foi isso tava testando a arma silenciada tem uma arma ali Vini aqui ó vem cá aqui em cima tem ó ó tem um collect 2 aqui galera no os containers aqui do início aqui ó tem um AK aqui também Vini tem um AK aqui também Vini ah um AK eu odeio AK velho nunca me ofereço AK e nem CAR mano e nem SKS no outro dia no outro dia o cara tava usando o CAR direto aí ah quando eu tô silenciado eu jogo mano se eu não tivesse silenciado eu não jogo cara é de gente ó tem um ah não é colete 2 tem um collect 2 aqui ah vou reclamar não vou né achei uma 4x aqui eu vou reclamar não né acabei de achar um mochila 3 paramos eu não achei nenhuma tem mochila mano putz eu tô com tô com 5 4 kits mano ó desse lado de cá ó galera estão me vendo onde eu tô esse lado aqui tem 2 ou 3 coletes 2 ali sobrando eu vou aqui ó o cabelo falou assim em casa eu não acho tem o que? que tu falou? tinha um colete aqui ah tem embaixo aí ó no vermelho mais pra direita aqui mais pro meu lado tem um vermelho um coteirinha vermelho que tu tá dentro ah mochila ali boa eu vou aqui pra cidade não tem merda nenhuma aqui nossa não tem carro nem aqui nem aqui na cidade caramba mano não tem nada aqui vei ua chama car boa boa tô de 4x mano se quiser tipo não sei tava pensando aqui ah você podia me fornecer a mira né a mina? oxi tem um colete 3 aqui nos 3 galpão aqui vou marcar se alguém quiser tô indo já colete 3? é pode ir que eu tô de é o primeiro aí tá de verde se alguém vê uma mira laser aí segura pra mim segura pra mim por favor tá nesse primeiro aqui ou o cabelo? é isso isso aí mesmo ultimolografica lá atrás mas eu tô com preguiça de voltar colete de 3? é pô não não é a estilo 2 não não é a nossa galera oxi achou? o novo aqui eu troco a car numa mochila nível 3 tá afim? achou silenciador mano não cara numa mochila 3 cara boladona que isso cara o cara é mó traíro mano ele achou silenciador chama de pai cês já tão na cidade eu tô sozinho aqui mano ó marquei a mochila 3 no mapa quem quiser pegar a mochila 3 só ir no mapa olha o cara oferecendo pro novo aqui que cuzão ô cala a boca acabei de achar uma mira com a 4x aqui ô ô vinho tu quer bater se comer? quero se liga na minha estrela aqui não dá pra você pegar não o cabelo? opa o que eu fiz aqui mano? tá louco só me impede nossa negada meteu o pé mano vocês foram naquelas casas na esquerda aqui? não nas casas eu não acho que não só no galpão pão sim pago na casa ainda não poleto nery poleto eita só cheguei a 8 vitórias por enquanto eu já ganhei mano invicto nem paguei pra isso não pagou não? ah mas você é o melhor eu esperava isso de você obrigado ó e ganhei invicto julho fechado hein vai sair amanhã no canal hein assiste lá galera e não paguei hein é o que você espirrou né aí ganhei o julho fechado entendeu? só que pegou essa ah mulher ai caralho vamos ver quem é esperto quem que pega quero ver quem que pega entendeu? demorou hein pegou no tranco pegou no tranco certeza oh rapaz só vim a cara nessa merda toma aqui vim toma aqui não vou cagar pra mim então quanta bala vai tá aqui embaixo sem balas aqui demorou é nois é nois viruleibe inocente hein tira onda viruleibe cria cria a tabaca a gente arrasa tudo meu Deus tava só enchendo saco alguém precisa da coronha eu tá cria rola periquita que isso cara meu Deus é alguém perdão cara esqueci porra descontem tem que notificar cara quando você for cantar essas coisas tem que notificar que é o musiquinho tá bom minha live é da família amigável e tal tem fair play DJ fala uma música pra eu cantar mano uma música pra cantar? é como você gosta bastante pra eu cantar pra você eu não sei o nome mas você sabe aquela do Armageddon? não não sabe do filme Armageddon? não nunca assisti esse filme quem é a filha daquele cara do vocalista do Aerosmith? não sei não não? não oh cara achei uma olha só o menino achou uma cara não não achei uma cara não achei uma VSS uma SKS beleza tem função de jogar com o Sniper sabe não Bini aquela música não? não não sei não sabe qual a música do filme não? não eu nunca assisti esse filme mano falando sério ó deu mal agora não vale mais a pena assistir não ou vale ainda sei lá nossa Didi se eu te falar que eu achei uma cara aqui tu me dá o que? pô te dou os parabéns e tipo se você quiser passar tô aceitando vou passar não então tá bom então cara tem mochila 2 pra tudo quanto é lugar mano aí chupa novo que não quis trocar a carna na mochila 3 ó se ferrou ó tem uma mochila 3 aqui falando isso ó esse cara aqui quebrou a Mimi quebrou a literalmente se a gente quiser uma carta tem na casa que eu tô aqui né achei outra 4x nice tem uma m4 aqui se alguém quiser eu quero tô jogando na cara a mesma casa tá marcado aí no escondor ó o Vini já tá né de m4 senão ele já teria gritado já tá m4 4x silenciado outra sks mano não ô tem 4x sobrando aí se tiver eu quero um tá com silenciador mesmo ou Didi que silenciador meu querido você tá doitão eu tinha achado é você marcou marquei ó desmarquei a mochila então amarelo né aham ô capa alguém acha capa pode desmarcar a Vini se quiser já achou não é que eu marquei com vermelho aí fica liberado é é é é é é cabelo cabelo tá com a mochila 3 tá o que ah sim sim essa aqui tá de verdinho aí ó alguém vai jogar de sub aqui ou não acho que a gente tá bem servido de arma né cara já você pegou a mochila 3 novo aqui não não tá no primeiro andar vim pode pegar eu preciso de um cabo aí não é aqui achei ó tá dizendo que é aqui ah não já achei capa 3 ó uma fatis aqui alguém precisa eu preciso segura aí se não for essa mano é uma dessas dessas que tá aí no canto tá ligado ou essa eu acho que é essa daqui então ó que tá do lado dela alguém vai querer jogar de car uma car sobrando aqui o didi acabou de buscar uma é não eu tô tentando achar na realidade eu não achei ainda cadê a bunda da m4 mano não já tá lá do lado do bagulho pô o cabelo eu preciso dar 4x assim droppou não droppou né cadê a bunda tá aqui ó dá a bunda pra mim caralho tá aqui ó tá aqui ó tá aqui ó tá aqui ó obrigado boa moleque aí sim que agressivo cara pô o cara fala que vai dar a bunda e não dá mano que isso rapaz que isso cara que nada é isso mesmo é isso ué sempre uma car mesmo cara não era 12 não não era car pega aqui cadê a 4x o cabelo tá comigo o didi nunca acha as armas que eu falo véi a casa que você tá marcada eu fui a 4x tá onde os comos dela eu não achei tá aí embaixo é uma casa de dois andares tá aí embaixo eita de amor valeu capiruto então vim na casa de dois andares na cozinha pega aqui didi vai ficar essa daqui não deixa eu só tentar uma última vida aqui ó talvez seja essa casa aqui achei não era na casa que você falou mesmo não era na ó dropei o msqs aqui com carregador se alguém quiser quer não tudo bem top é é a m4 alguém pegou não tá aqui ó vou marcar queria mesmo só um criado dela campeão campeão de quem campeão de quem ah tá tá pô joguei um fora gay não falou nada você não perguntou ué oxe tu que que é homem tem que comunicar entendeu comunicar é tá onde a m4 no verde a marca é verdinho ai eu peguei acabei de pegar ela mano eee tá bom beleza tem erro não tem erro não tem erro não tem um criado aqui vou segurar pra ti achei uma cara aqui comigo viu didi tá comigo aqui na casa não não já tenho já pegamos aqui o vini marcou só preciso só de se alguém conseguir achar aí a almofada dela ou o compensador quer o silenciador ah cara sim queria mas é difícil achar o vini tu vai querer o carregador ainda é óbvio achei não ó outra mochila 3 aqui galera se alguém não tiver ainda eu vou pegar onde está de dia troco na troco em nada é aqui ouro tem mais silenciador tá aqui ó vou marcar aqui o novo que é vermelho o que você está usando aí tem a pena aí já tem a pena aí M4 tá marcado para é um drop aqui mais ou menos perto atrás olha pra trás de mim não tá longe tá longe vai ter lá em Jorjão putz perto não tá bem longe tá em cima é o melhor acho que isso aqui carregador ampliado cara a gente luteou tudo velho a gente luteou tudo tudo alguém precisa de carregador não não tô de boa de AR não beleza pô na real se alguém achar uma K e fala pra mim uma K eu já passei várias moleque ah já desfalado pô eu dropei uma K mano nossa eu passei muita velho eu dei muito não sabia o que você queria Didi quer a minha bundinha ué tô com a bundinha aqui achei aqui vem aqui cabelo uma K onde eu tô mano eu quero vem aqui ah mano o Didi ia pegar minha bundinha velho você é a maior filha da puta por a zoia não eu tenho uma aqui de M4 já se tiver sobrando eu quero uma vou dropar aqui cabelo tem 95 165 tiros aqui 762 tem tem bastante tem quero 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 tem um só 40 barra 20 é tu isso aqui tô aqui dentro aqui ô tem bundinha aí vou dropar uma aqui toma aí mas sobrando sobrando não eu dropei uma aqui ele vai me dar uma M4 full não vai vou toma aí ó é isso aí né o carregador eu posso pegar ou que eu tô usando carregador eu vou usar mano ai meu tem uma aqui toma pega tem tá show cadê a cá ah tá aqui tem mais bala aqui ó mais 40 show eu vou precisar agora só de se alguém achar um se tiver sobrando um compensadorzinho aí AR ou até o supressor de flash também de ajuda eu tomei dano onde mano eu não lembro de eu tomei faz tempo que você tomou dano faz mesmo acho que foi no paraquedas velho é um errado acho que foi isso mesmo verdade ai ai tamo safe de novo uau tá safe vamos tentar ficar junto galera porque agora nego vai começar a vir pra cá não vai não agora que é a última safe vai vir pra cá mano tá doido vai vir na tentativa de rapar alguma coisa tá ligado acho que não mas se fosse vir já tinha vindo no final os caras não vem não eu acho que a gente não pode vacilar em nenhum momento esse é o moleque minha cara esse é meu garoto filosofou agora como esse é meu menino esse é meu menino minha cara meu Deus e a gente nem luteou tudo aqui mano caralho foi a partida mais luteada que a gente já luteou e de lute mano essa merece a vitória então por isso que a gente tem que compensar tudo isso aqui mas relaxa o cabeludo carrega a nós no final sempre assim alguém precisa de mochila 3 nossa mas é o loot da mochila 3 só eu achei 3 se tiver capa colete 3 eu achei capa 3 só e colete 2 pô tem até o hospital lá em cima né pra lutear opa acho que lá no hospital já foi tem uns tiros vindo de lá ah é? foi de lá o tiro aham alguém precisa de cura energético kit deixa eu ver eu tenho 3 kits eu preciso de analgésica e é tem um só analgésica eu não vou te dar não porque eu só tô com ah é pode ajudar tudo bem tudo bem não precisa não eu prefiro mais o o energético é nesse reta final eu preciso não olha tem uma bunda de am4 aqui em cima de am4 aqui se eu ainda precisar eu quero eu quero cara eu tô com kit full 7 kits e 8 oito energético tá que eu ainda tô aqui o novo que só vim mano tem aquela parte de cima da casa quantos kit full quantos não? achou 8x né brincadeira alguém achou 8x? eu só tô com 4 acho que todo mundo tá com 4 só 4 ok aqui tem um punho vertical se alguém quiser punho vertical tem um punho vertical não é o tá no dia quem é que soltou isso aí? não é na outra casa de novo aqui na outra casa nessa não ai caralho quem jogou isso? essa aí eu joguei errado foi mal ah cara é na outra casa no segundo andar ou não caralho chama 4x alguém quer? pô eu não quero não deixa eu ver pô eu não quero não ó como é prima 8x pô a gente toma montanha banana love you tá certo tava na cara que ia fechar pra ali agora tem um hospital deixa eu a gente ir lá pode dar meio ninguém quer com atismo vou jogar aqui fora então ah não se bem que eu vou deixar a gente tem que aproveitar aí agora não vou ficar vacilando muito não um minuto só galera é melhor a gente sair fora melhor só ficar ligado ali com o hospital hein ó o fumaceiro isso é louco não e o nego ainda se entregando aqui né jogando bomba e tal olha a bomba pra quem queria o gel aqui ó o gel tá aí pô olha a bomba ó vou jogar 3 aqui fora aqui se alguém quiser bombar 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 pra que? ah eu pego mano tô com 7 velho eu também tô com putz pra caralho é eu tô com 6 é pesado demais eu vou usar 1 e 1 e olha ele lá 2 eu vou usar eu acho que que não nem tem espaço que isso cara ó eu dropei mais energético aqui ó dropei mais 2 nossa eu vou embora não aguento mais lutear na moral nossa esse novo esse cabelo tá com nossa eu não aguento mais lutear alguém quer capa 2? eu ia falar capa 3 só embora você pegou o novo aqui o energético? peguei são drogas não galera são suaves paranaves mano essa a gente jogar direitinho a gente ganha mano porque o tanto que a gente tá luteado aqui vei explodiu um carro lá em jorjão jorjão ó esse drop ó o drop vindo ó o drop vindo ó o drop cagoetando a gente ó o drop ó o drop cagoetando a gente nossa sério e aí Vitão bem vindo moleque ó dá pra marcar os caras daqui velho vamos ficar safe já mano ó tem um carro lá em cima carro lá em cima lá na montanha viu um montanha lá em cima mesmo e é mano tem gente lá em cima ó 105 105 certinho 105 aham ó tá descendo tá descendo se ele parar eu vou dar uma mano se esconde eu então é bom pro vini mano então vai vini não calma eu tô longe vou pegar safe primeiro mano é pega safe óbvio que vai mas tá na cara do drop tá em cima do drop pô se eu tivesse de 8x eu até tentava mano mas cadê o drop é daqui a não dar um monte de árvore na frente mano o bagulho é ficar aqui esperando ele subir nossa ele caiu o drop caiu em direção mano ó ele vai subir mano ele vai subir ele vai subir deixa eu ver ali onde eu marquei pra fechar pro outro lado da montanha ainda hein o esquema a gente ali onde eu marquei né tá subindo tá subindo quer atirar ó ele tá subindo a montanha ele tá ele tá muito devagar eu não tô vendo aonde ele tá não tô vendo não tô vendo quem tá atirando então cabelo ele ó ele tá subindo a montanha lá ó dei uma matei matou mesmo matei ele pegou o drop será que ele tinha coisa boa mas ele não tá sozinho né cara não tava assim matou direto matou direto ah então dá até pra gente ir lá e pegar o drop e já ficar lá em cima da montanha querido mas tem que ir no corpo dele é ficar lá em cima acho que ele não viu drop não eu acho que viu mano esse cara que tá foi no tchau você acha que ele desceu aqui pra que mano pra brincar de pique esconde no mato nossa a gente tá no meio do safe velho aqui onde a gente tá nossa nossa será hum não vamos ficar na borda não não compensa ficar na borda não galera o bagulho vai fechar lá em cima se a gente ficar aqui embaixo pra subir depois é mó raro é vai fechar lá em cima depois pra subir é mó bosta tá a gente vai querer ficar onde então lá em cima é melhor mano é uma tomigã que ele pegou quer ver velho eu acho que ele tava sem capacite velho toma cuidado porque da mesma forma que a gente viu ele agora nem o point dele ah o cara aqui mano o m24 dele aqui embaixo acabei de pegar o m24 oi ele deixou aí no chão deixou corre alguém tem bala de 762 aí pra dropar 762 eu tenho cara e se mano não é melhor a gente ficar um pouco aqui no pé da montanha mano também acho velho porque tipo se a gente subir demais essa merda fecha pra baixo e a gente se ferra tá ligado tá bom então vamos descer deixa eu só pegar a bala aqui a gente fica aqui ó na subidinha aqui ó tem cover aqui e tal a gente espera um pouco tem 15 nego ainda nossa fechou bem no meio ó 9 segundos só pô já vai fechar a gente já vê pra onde fecha essa merda por que que o cara desceu num drop e não pegou a porta mais 24 velho mas tava num drop ele não tinha nem mira alguém foi nele ele tinha mira não não tinha nada ele tava todo zoado velho ah então talvez por isso que ele não pegou por que ele vai pegar uma 24 sem mira galera tem que marcar os lados aí também mano eu vou pegar mais pra cá é então por isso que eu vim pra cá ó cada um pega uma ponta aí pra ver já teve uns tiros lá pra trás não é pra montanha ou seja? tá na direita da montanha opa olha onde eu marquei ele não é? olha lá em cima do humor olha lá em cima do humor eu vou descer ali com o vinho olha vê onde fechou olha vê onde olha onde eu marquei viu? viu? viu mano? se a gente sobe a gente ia tomar na jabiraca agora ó mas é lá em cima velho é lá em cima vocês querem ir pela direita aqui? mas não é muito lá em cima tá ligado? é mais pra direita tá basicamente dá pra ir pela direita aqui mano então mano tá vendo? se a gente sobe lá ia ser pior mano vamos por aqui logo ó é onde tá vindo os tiros viu? é eu sei então achei em cima da montanha galera eu não tenho visão posso atirar? eu não tenho visão daqui não calma aí calma aí ó a direita tá doida aqui hein tá porra deitei um dei outro tá com panela na cabeça que isso? eu deitei um lá hein deitei um e tequei outro mano não vi ninguém na sua frente aí na sua frente nessa pedrona aqui eles tão trocando com o nego aqui de baixo mano não na real que matou lá o cara matou olha lá o cara lá o cara saiu o cara saiu o cara saiu tá de capa 3 dei uma dei uma também matei ai que delícia ó guys direita direita tem também ai ó quem fala que eu não sei jogar de sniper aí ó chupa minha rola brinques galera tamo tudo junto tamo together o Didi tecou e eu tequei e o Vinho finalizou se não matasse é foda né ô mas eu tô com cuidado com a costa galera cuidado com a costa a gente tá exposto aqui agora hein o S aqui tem gente cabelo você mano olha pra trás olha nas suas costas aqui em cima mesmo tem que subir aqui aqui no S eu tenho certeza que tem cara ele tá de M24 ou WM não sei M24 era eu mano não não mas mim 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 galera aconselho muito que tome energética hein antes de subir o morro hein já tá fechando ae W nossa esse tiro vem 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 fechou nóis fechou nóis fechou nóis fechou onde eu tô calma calma volta volta um pouco pra trás calma galera tá tudo aí na frente mano esse cara de WM tá destruindo ela derrubando geral é lógico mano é a W né querido vou ficar aqui com não tô tomando bagulho aqui velho tô tomando bagulho não mas ali é muito aberto velho onde cês tão aí velho se aparecer alguém ali em cima ali a gente toma é só marcar galera só marcar mano olha da esquerda olha da esquerda ai caralho esse carro me bugando aqui velho porra o cabelo não tem 30 aqui mano se alguém subir naquela montanha ali ele vai ver a desgraça morro calma galera calma chora não chora não fica na esquerda olhando aí só fica olhando na esquerda e direita mano só tem isso pra ele vir não tem como não tem como apareceu um lá ó ó o Didi aí errei ali ó ele tá de AWN é o de AWN cuidado aí é ele é ele é ele ele tá doidão ele não sabe onde tá levantado mano ele ó lá só a cabecinha só a cabecinha Didi botou a cara é mas cuidado que tem mais hein aí ó nossa 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 é muito forte cru esquerdo mano olha meu capacete 3 foi embora meu capacete 3 não abaixa meu maluca eu hein capacete 3 foi embora mano ó lá lá no mesmo lugar Didi mesmo lugar não mete a cara mano não mete a cara não mete a cara tô rilando tô rilando tô rilando tô rilando só tô falando não a gente já porra é a W mano deixa vir mano deixa vir só não fecha pra ele pelo amor de Deus vai são 4 caras acho que não na verdade são 5 mano tem um aleatoriamente aleatório achei o aleatório aqui olha ele olha ele tô sem cover mano tô sem cover tem 2 aqui mano tem 2 aqui tem 2 aqui 2 aqui na minha frente 2 na minha frente tem mais um não me revive 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 certeza Vini não 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 tem como tô sem cover sai daí sai daí cabelo eu tô com cover eu vou tentar pegar tem 2 ali ó você deitou um tem mais um ali mano eu vou tentar pegar aí ó peraí vem vem não vai ele vai me matar ele vai me matar ele vai me matar eu tava sem cover mano eu tava sem cover calma fechou pra vocês eles vão ter corredo caralho tava eu tô sem cover eu tô sem cover vim pra cá tá vindo gás esquerda 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 ajuda aqui eu tô reilando ô caralho é você pegou lugar ruim novo aqui você não vai subir aí não vai dar pra subir eu tô safe aqui tô safe aqui mano ô Didi tá na sua esquerda aí em cima ó a granada tá avançando 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 são 3 vai 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 tá avançando já mano boa mas um já avançou na esquerda na esquerda na esquerda na esquerda só mais um só mais um ah não dois agora tem um já meu bem ah só que embaixo de mim último não não sei se é o último tá à esquerda aqui bem embaixo de mim troca essa mira tem um lá trazendo tem um lá trazendo recuado troca essa mira eu não tenho eu não tenho eu não tenho ah mano eu acho que é só um cara que tá no meu corpo segura a mira então mano segura a mira então matei jogamos o fino boa jogaram o fino na moral na moral hein partidata time time tchau